Ricardo Mores deixa lugar à disposição na DEMO e desafia Sangue Novo a trazer ações inovadoras. Jornalistas desportivos moçambicanos não acreditam na qualificação dos mambas ao Mundial Qatar 2022. Conheça os sinais do parentesco na aula de Língua de Sinais Moçambicanos. Olá, está no ar o programa da TV Surto. Ricardo Mores já não é presidente da Associação das Pessoas com Deficiência de Moçambique, a DEMO. Mores pôs o seu lugar à disposição e pretende que a nova direção implemente inovações inovadoras e rejuvenesce a primeira associação de pessoas com deficiência do país. Na qualidade de presidente do Conselho de Direção da DEMO, tendo analisado, cheguei à conclusão de que havia necessidade de colocar o meu lugar à disposição. É uma decisão que vinha ponderando, mas efetivamente isto aconteceu exatamente na semana da DEMO, que é em novembro. A DEMO completa 30 anos de existência, no dia 18 de novembro. Tomei a decisão unilateral de colocar o meu lugar à disposição, por várias razões, mas uma delas é que eu e o meu elenco já estávamos fora do mandato e por razões de dificuldades financeiras não estávamos a conseguir realizar a Assembleia Geral, mas como forma também de forçar o Executivo a criar condições para a realização da Assembleia Geral. Ricardo Morense, presidente Cessante, deixou o lugar à disposição para permitir uma reestruturação da DEMO, com destaque para o rejuvenescimento da instituição. Nós não podemos ficar internamente numa organização, depois começamos a nos confundir com as paredes da casa. Ao pôr o meu lugar à disposição não significa que eu esteja a sair da DEMO. Há uma coisa que me é característica, sendo pessoa com deficiência e a DEMO sendo organização de pessoas com deficiência, eu acho que vou continuar a dar a minha colaboração, na medida do possível, não é? Mas o essencial é que, estando fora do mandato, achei que eu deveria colocar o meu lugar à disposição para a renovação também da própria instituição. É preciso sangue novo, é preciso encontrar pessoas que, de alguma forma, venham-se a comprometer com a organização para poder dirigir. Ricardo espera que as eleições não ascendam um período de três meses. Tendo em conta que somos uma organização de âmbito nacional, estamos implantados em todas as províncias e alguns distritos, o nosso Conselho de Direção Nacional compreende membros em todas as províncias. Neste momento, temos o vice-presidente, isso que, infelizmente, está baseado na província de Uniaça, está baseado em Lixinga. Se estivesse em Maputo, de imediato, ele tomava as rédeas da organização. É por isso, tendo em conta as responsabilidades que nós assumimos quando fomos eleitos presidente da organização, há este período transitório. Uma das recomendações que coloquei à nova secretária executiva é de que ela cria condições, pelo menos no período de três meses, para que tenhamos a Assembleia Geral, para que também não haja um período de vacatura bastante prolongado. Em 2019, a DEMO completou 30 anos de existência e, durante este período, ela foi embrião de várias outras associações de pessoas com deficiência. A DEMO congrega todas as tipologias de deficiência e, hoje, as organizações que compõem o FAMOD, a maior parte delas saíram da DEMO, nasceram da DEMO, por conta do crescimento, por conta de procurar uma especialização, dar uma resposta a algumas especificidades da deficiência. Estamos a falar, nesse caso, por exemplo, das pessoas com deficiência auditiva, das pessoas com deficiência visual, jovens com deficiência. Hoje, encontramos a organização de mulheres com deficiência, encontramos a organização de estudantes com deficiência, do ensino superior. Então, esta especialidade, esta especificidade, é uma riqueza para o próprio movimento de pessoas com deficiência. E, volto a dizer, que a DEMO, como a mais antiga organização de pessoas com deficiência, tem responsabilidades acrescidas, razão pela qual precisamos de um período de transitório para que o novo presidente, que sairá da Assembleia Geral, possa tomar as rédeas e continue com a nossa organização. Cerca de 100 pessoas representativas de associações de pessoas com deficiência auditiva juntaram-se para avaliar o impacto do programa da TV Surdo para esta comunidade. O resultado da avaliação é animador, pois, segundo contas da comunidade, as histórias contadas no programa da TV Surdo vieram inspirar muitos jovens com deficiência, sobretudo a auditiva. Porém, jovens surdos lamentam as barreiras que continuam a serem impostas no mercado de trabalho e esperam que esta situação seja ultrapassada o mais depressa possível. A comunidade de pessoas com deficiência faz uma avaliação positiva do programa da TV Surdo. Segundo ela, este programa veio pôr a descoberto as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam, sobretudo no acesso à informação, educação e emprego. Estou preocupada por nós surdos enfrentamos muitas barreiras, sobretudo na educação, no emprego e na saúde. Por exemplo, a educação é muito importante porque se a pessoa não tem formação, dificilmente consegue emprego. Uma pessoa com um baixo nível de escolaridade não consegue um emprego contigno. Muitas pessoas surdas submetem CV para se candidatar a um emprego, mas quando as pessoas que o recebem notam que se trata de um surdo, concluem que eles não têm habilidades e arquivam o seu CV. Muitos surdos têm tido barreiras para conseguir um emprego contigo, o que é uma grande preocupação para eles. O maior problema tem sido o baixo nível de escolaridade. Muitos só estudam até a sétima classe. Para as pessoas com deficiência, é urgente ultrapassar as barreiras impostas no acesso ao emprego para esta camada social. Eu tento procurar emprego, mas tem sido difícil. Queria tanto trabalhar de dia para poder ir à escola à noite. Tiveram presentes no evento cerca de 100 pessoas representantes das diferentes associações de pessoas surdas. Vamos observar uma pausa. Até já! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Olá! Estamos de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Trazemos neste bloco matérias sobre o desporto. A Comissão Nacional de Árbitros de Futebol já tem uma nova direção. Norberto dos Santos, novo homem forte da arbitragem em Moçambique, promete combater a corrupção e resgatar a dignidade da classe. Norberto dos Santos, novo presidente da Comissão Nacional de Árbitros de Futebol, organismo subordenado à Federação Moçambicana de Futebol. Quer resgatar a dignidade dos homens do apito no Moçambola. Dos Santos reconhece as dificuldades por que vai passar, mas acredita em dias melhores para a Kinafe. É um desafio que nós, eu e a minha equipa estamos a assumir. Sabemos que não é fácil. Por isso que nós pretendemos é com a nossa disponibilidade, o nosso saber, fazermos com que a classe de arbitragem volte a ser dignificada e credibilizada. Norberto aconselha os árbitros nomeados a ser imparciais quando estiver a dirigir jogos. Ele acredita que só desta forma se pode resgatar a dignidade no futebol moçambicano. O problema da arbitragem não é só em Moçambique. Eu tenho acompanhado, tenho visto jogos de vários países. O grande problema é que todos nós simpatizantes, sócios, adeptos, somos hábitos. Todos nós conhecemos as regras do jogo, mas os juízes que estão no campo, eles é que têm a obrigação de fazer cumprir essas regras, essas leis. Temos consciência disso e é por isso que eu disse que vamos fazer os possíveis de tentar dignificar e voltar a credibilizar a arbitragem nacional. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Como? Com ações concretas é formação, controle da atuação dos árbitros, caso haja necessidade, não vou dizer punir, suspender a atividade daquele árbitro que nós verificarmos que não está cumprido devidamente com os deveres que deve cumprir. O combate à corrupção na arbitragem é uma das prioridades do novo elenco. A arbitragem não é uma ilha. Nós ouvimos falar da corrupção a nível nacional, não é um problema só da arbitragem, é um problema da sociedade moçambicana. Iremos trabalhar no sentido de reduzir, não quero dizer que iremos estancar, iremos trabalhar no sentido de reduzir esse tal nível elevado de corrupção que graça a nível da arbitragem nacional. Faisal Cidati, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, pede transparência à KNAF. Recomendo à Comissão Nacional da Arbitragem que seja isenta, que seja transparente, que seja o mais leal possível. A Federação Moçambicana de Futebol vai providenciar dentro do possível. Estamos a trabalhar para que nós possamos providenciar material. Quando eu digo são os comunicadores, vamos ter também os laptops, não é? Porque eu acredito que nós vamos providenciar os laptops para os delegados técnicos, não é isso? Chama-se delegado técnico, para que antes do jogo e depois do jogo poder rapidamente em online informar sobre as questões do jogo, daquilo que era. Vamos ser um comissário, nós vamos providenciar isso, estamos a trabalhar e eu penso que é isto que o futebol é moderno, não é? Vamos modernizar. A Federação Moçambicana de Futebol também possui a nova direção da Comissão de Licenciamento de Clube chefiado por Rui Tadeu. Ainda sobre o desporto, Moçambique está no grupo dos Camarões e Costa do Marfim na primeira fase de apuramento ao Mundial Qatar 2022. Além destes colossos do futebol africano, está também a seleção do Malawi. Jornalistas desportivos moçambicanos ouvidos pela TV Surdo consideram este um grupo de morte para Moçambique. Segundo eles, os Mambas têm poucas possibilidades de saburarem para a fase seguinte. A seleção nacional sênior masculina de futebol volta a cruzar o caminho dos Camarões, desta vez na fase de acesso ao Mundial do Qatar 2022. Além dos leões indomáveis, os Mambas vão enfrentar também o combinado da costa do Marfim e o modesto Malawi. Desportistas moçambicanos ouvidos pela TV Surdo consideram que este é um grupo de morte para o conjunto moçambicano, adivinhando que são poucas as chances de passar para a fase seguinte. estamos num dos catalogados grupos de morte porque há duas seleções que são habituais nas grandes competições quer da CAF quer da FIFA Campeonato do Mundo Camarões e a Costa do Marfim são seleções que nos habituaram a marcar presença quer em Canes mas também em Campeonato do Mundo há uma narrativa que diz que essas seleções estão em reconstrução mas a sua reconstrução é uma reconstrução que tem princípio meio e fim é uma reconstrução que é visível porque eles têm ação concreta tem obra feita nos escalões de formação por isso mesmo continuam a ser aquelas seleções que são favoritas no grupo onde estão duas seleções daqui da região que estou a falar de Moçambique e do Malau que são na minha opinião outsiders porque não tem argumentos desportivos para poderem chegar ao Campeonato do Mundo muito menos argumentos suficientes para poderem chegar na segunda fase. A hipótese de Moçambique passar para outra fase são nulas e temos que ser honestos nesse sentido porque como bem sabemos para a fase seguinte só passa a equipa que estiver melhor classificada ou seja o primeiro lugar do grupo e Moçambique está inserido no grupo então os pesos pesados de África falo de Camarões falo da Costa de Marfim Malau e Moçambique são claramente os outsiders que vão praticamente distribuir os pontos a essas duas seleções fortes porque para além de terem nos seus plantéis jogadores com muita qualidade que jogam fora do país a nível internacional Camarões e Costa de Marfim são equipas muito experimentadas nesse tipo de qualificações e inclusivamente já estiveram na fase final dos campeonatos do mundo Mesmo assim estes desportistas acreditam numa boa prestação da seleção nacional de Moçambique Mas eu olho para este grupo de uma forma positiva é que não podemos pensar que é um grupo em que Moçambique vai lá para morrer pelo contrário vai ser um grupo em que nós vamos ter que avaliar o estágio do nosso do nosso do nosso do nosso futebol não digo que é Moçambique já que não há certidão de óbito digamos assim mas sim é para Moçambique ir competir de peito aberto para exatamente saber em que estágio está o seu o seu futebol o trabalho que tem vindo a ser feito a nível das seleções nacionais Moçambique poderá fazer o que lhe compete que é tentar amelhar pontos em casa se conseguir ganhar a seleção da Costa de Marfim ou dos Camarões será bom para o nosso ranking para o nosso próprio ego porque isso poderá nos catapultar para outros índios no que diz respeito a melhoria no nosso ranking há ganhos que poderão adivir disso nomeadamente no que diz respeito a redução ao aumento do número de equipas que vão para as outras competições de nível continental mas também o que vai permitir que Moçambique comece a ter respeito e seja sorteado com seleções menos fortes nas outras campanhas quer para o Can quer para o Campeonato do Mundo mas na minha opinião não é desta que Moçambique vai chegar ao Campeonato do Mundo Gustavo Mugabe jornalista do jornal desafio é de opinião que os Mamba se concentrem na qualificação para o Can 2021 nos Camarões a ter que escolher um investimento maior em termos de preparação dos jogos de concentração dos atletas e até de motivação dos atletas penso que Moçambique podia investir mais para o Can do que para o Mundial isso considerando o fato de quer os Camarões quer a Costa do Marfim serem duas seleções cujo objetivo primeiro é ir ao Mundial e o histórico dessas duas seleções indica-nos que já disputaram campeonatos do mundo diferentemente de Moçambique então só por isso é um grupo extremamente difícil e que Moçambique pode provavelmente em teoria enfrentar a seleção no Malawi mas não vejo com largas possibilidades de terminar em primeiro lugar Recorda-se que Moçambique e Camarões fazem parte do mesmo grupo de acesso ao Can 2021 vamos a mais uma pausa voltamos num piscar de olhos pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play procure TV Surdo clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale e já está é fácil de usá-lo possui uma interface bastante interativa de que está à espera baixa agora TV Surdo Olá estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo vamos começar este bloco com uma entrevista estão em estúdio duas pessoas que trabalham em prol das pessoas com deficiência trata-se de Iverte Jan especialista em reabilitação física e Cantor Ponja presidente da FAMOD fórum das associações moçambicanas de pessoas com deficiência Olá sejam bem-vindos ao programa da TV Surdo nós temos dois convidados são ativistas do direito humano e da área de pessoas com deficiência ou estão na TV Surdo e vamos conversar sobre os direitos das pessoas com deficiência Senhor Cantor sabemos que Moçambique ratificou o documento que é a convenção sobre o direito das pessoas com deficiência e desde lá quais são os resultados que têm sido alcançados para dar oportunidade às pessoas com deficiência infelizmente Moçambique ainda não submeteu o seu relatório às Nações Unidas que para nós não é bom porque devia ser um exemplo fez pouco fez muito mas é importante apresentar o que é que Moçambique fez temos informação agora de que já foi aprovado ao nível do Conselho do Ministro e que está na fase de tradução para o inglês mas nós só ficaremos satisfeitos quando sabermos de que Moçambique já submeteu o relatório nas Nações Unidas eu acho que é um ganho para nós a partir do momento que um país ratifica a convenção mas quando vamos aquilo que é implementação nós temos andado ao nível das províncias ao nível dos distritos para ver até que ponto o governo está a aplicar está a domesticar esta convenção até que ponto as pessoas com deficiência conhecem a convenção até que ponto o próprio governo conhece a convenção mas infelizmente a informação não é boa porque primeiro fomos encontrar as instituições do governo que não conhecem a convenção então se não conhecem a convenção como é que vão aplicar corretamente como estava a explicar Moçambique está um pouco triste porque não submeteu o relatório mas qual é a forma que as instituições têm feito principalmente o famoso tem feito para que isto seja cênico o que nós temos feito é trabalhar com o próprio governo de forma que o governo possa levar a peito os compromissos que eles assumiram muito obrigado cantor agora vamos conversar com o nosso convidado chama-se Everton Jean gostaríamos de saber como é que avalia Moçambique em termos da aceitação da convenção dos direitos das pessoas na sua análise como é que avalia o nosso país A convenção é um importante guia de políticas é um importante instrumento que vai ajudar a melhorar a condição de vida das pessoas com deficiência claro se for bem implementada é importante monitorar a sua implementação para assegurar que o que está preconizado nela seja implementado a favor das pessoas com deficiência o meu conhecimento está relacionado com a tecnologia a favor de melhorias de vida das pessoas com deficiência estou aqui para explorar oportunidades em que se possa usar a tecnologia para garantir a inclusão das pessoas com deficiência na vida é muito importante porque como sabem a sociedade está cada vez mais digitalizada quer na educação acesso ao emprego e outras componentes da sociedade whether this is education or work or social life muito obrigado e como estava a dizer Sr. Cantor a questão da tecnologia muitas das vezes temos ouvido sobre este assunto o que podemos alcançar com outras tecnologias para as pessoas com deficiência bom, eu acho que o sistema de tecnologia é uma parte do desenvolvimento para qualquer ser humano incluindo as pessoas com deficiência que fazem parte deste Moçambique para ver que neste momento a maioria usa sistemas tecnológicos como computadores telefone para as pessoas com deficiência por exemplo auditiva já usam o sistema de voz já tem como ler em sistema brava e tecnologia já tem como ler o livro então essas tecnologias todas são bem-vindas para que as pessoas com deficiência possam viver o mundo o que acontece no mundo e poder também expor as suas ideias expor as suas opiniões contribuir para o desenvolvimento das suas vidas ou contribuir também para o desenvolvimento do próprio país Gostaria de voltar um pouco a uma pergunta que gostaríamos fazer ao senhor Cantona nós gostaríamos de saber quais são as distâncias em termos de infraestruturas que dão a acessibilidade das suas condições ou trazem igualdade para as suas condições A acessibilidade está no artigo 9 da convenção e dá responsabilidade aos estados de remover todas as barreiras que possam impedir a participação das pessoas com deficiência não fala de que tipo de deficiência mas toda pessoa com deficiência de todas as tipologias de deficiência e eu acho que a chave a acessibilidade é a chave para a participação das pessoas com deficiência mas infelizmente em Moçambique temos muitas barreiras eu parabenizo o governo porque criou o decreto 53 para 2008 que regula a construção e manutenção de acessibilidades em todos os lugares de utilidade pública mas infelizmente esses instrumentos não foram difundidos não houve uma responsabilidade do governo tanto na aplicação tanto na monitoria as pessoas perceberam que tinha que fazer acessibilidade ou construir acessibilidade mas o pensamento na sua maioria é de que tem que fazer rampa muitas pessoas muitas instituições concentraram-se nas rampas e mesmo tendo feito as rampas não usaram as medidas adequadas que são as recomendações que vem no decreto vinham rampas sem corrimão vinham rampas que tinham tinha lá azulejos escorregadias que era perigo para muitas das pessoas são rampas muito inclinadas que não ajudam a ninguém mesmo vindo com alguém que está a ajudar na cadeira de roda não ajudava a ninguém o mais gritante é que novos edifícios eram construídos mas que não obedeciam o decreto 53 para 2008 é realmente verdade senhor como é que avalia a resposta do senhor Cantor em relação a entrepidagem o que deve-se fazer para ultrapassar essas barreiras é verdade que a sociedade está cheia é verdade que a sociedade está cheia de barreiras devo concordar com o meu colega ao dizer que a deficiência é uma questão natural é a natureza que faz a deficiência é importante que todos tenhamos isto em mente a responsabilidade do governo é trabalhar para remover todas as barreiras e limitações que esta camada social pode enfrentar isto requer uma abordagem profunda criteriosa da deficiência em muitos países há responsabilidades específicas na saúde na educação políticas sociais no acesso a informação em todas as áreas é preciso assegurar que instituições governamentais organizações da sociedade civil organizações não governamentais e associações de pessoas com deficiência em conjunto analisem as políticas inclusivas é preciso olhar para esta questão como sendo emergência nacional muito obrigado por tudo que falou nos falamos sobre os direitos das pessoas com deficiência falamos da tecnologia falamos de algumas barreiras das pessoas com deficiência e como pode fazer para melhorar conheça seguir os sinais de parentesco Olá bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique conheça os sinais dos graus de parentesco tia tio prima primo podem dizer sozinho tia tio prima primo tia tio prima primo tia tio prima primo não se esqueça de exercitar aí em casa até ao próximo programa estas foram as últimas imagens do programa desta semana daqui a 7 dias voltamos com mais novidades continue a seguir-nos através das nossas contas do facebook e youtube tia 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 Legenda por Sônia Ruberti